Programa de degustação de volta na sua tela e aqui na grade do nosso canal Beer Fox, dando continuidade aí no nosso especial cervejaria Burgmann, cervejaria lá de Sorocaba em São Paulo. Quem está desfilando na nossa mesa hoje é a Burgmann Casa Nova. E como a gente vai diretamente dando aquela analisada e aquele close aqui no rótulo da Burgmann Casa Nova, a gente percebe logo de cara que saem os rótulos, saem aqueles rótulos que foram feitos iguais, tanto para Lager quanto para Stout e para Red, e entram os rótulos feitos exclusivamente para cada cerveja daqui para frente. Então, a partir de hoje, você vai ver um rótulo diferente para cada cerveja aqui no especial cervejaria Burgmann. Mas a tampinha continua a mesma, tampinha aí tradicional da cervejaria lá de Sorocaba. Vamos, então, serví-la aqui na nossa taça. Uma cerveja aí... Bem legal, servida aqui na nossa taça, né? Você consegue ver aí uma cerveja de um amarelo palha, né? Um amarelo bem clarinho, uma certa turbidez, espuma branquinha de ótima formação, né? Muito bem servida aqui na nossa taça. Enquanto a gente vai dar aquela analisada de rótulo, né? A Burgmann Casa Nova é uma Lager que tem nos lúpulos a sua alma. Produzida com a mistura de variedades tradicionais alemães e novidades do novo mundo, presentei o cervejeiro com amargor limpo, sutil e refrescante. Essa combinação aparece com aromas cítricos, frutados e herbais bem evidentes. Na Casa Nova, utilizamos a técnica do Dry Hoping, onde uma quantidade generosa do ingrediente é adicionada à cerveja após a maturação. Portanto, e ela vem chamando a atenção aqui do Dry Hoping, como você pode ver em close aí, Casa Nova, garrafa de 600ml, 5% de teor alcoólico. Bom, depois de exibida, em close servida na nossa taça, vamos aos aromas, né? Vamos ver os aromas da Casa Nova. De fato, né? Cítrico, você sente um cítrico, né? Um pinho, talvez, você consiga perceber no aroma. Vamos ao paladar. Olha, de paladar, realmente, um paladar limpo, né? Parece que você tem a sensação de que a cerveja está realmente limpando as suas papilas gustativas e deixa, realmente, aquele amargor, não muito pronunciado, mas bem refrescante, né? Do cítrico, do herbal, né? Muito presente, né? Uma cerveja muito interessante, realmente. Uma lague com uma carga, realmente, de lúpulo bem evidente. Você consegue, realmente, sentir com bastante evidência. Uma cerveja que eu faço aí um paralelo, né? Pra quem já provou, né? Eu faço um paralelo com a dama American Lager, né? Então, até peço a sua opinião. Você que já provou a Burgman Casa Nova, mande aí as suas impressões para nós aqui do canal BR Fox. Achei ela, realmente, características muito parecidas com a da dama American Lager. Muito interessante, vale a pena você... Se ainda não experimentou, vale muito a pena você experimentar a Burgman Casa Nova. Mais uma bela cerveja aí, da cervejaria lá de Sorocaba, em São Paulo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Assine o canal BR Fox. Se inscreva no canal BR Fox no YouTube, para que você possa receber em primeiríssima mão os nossos vídeos da nossa programação cada vez mais diversificada. Compartilhe sempre nas redes sociais, para que você consiga trazer cada vez mais adeptos para essa cultura cervejeira, para o lado da cultura cervejeira. E nós vamos ficando por aqui, encerrando mais esse episódio, desejando a todos tudo de bom, fiquem com Deus e sempre ligados no canal cervejeiro mais artesanal da web. Nós somos o canal BR Fox e somos cervejeiros por vocação. Um grande abraço e saúde! Um grande abraço e saúde!